Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber qual o limite do Nubank Gold, muita gente perguntando no canal. Aqui eu estou na minha conta do Nubank, pessoal, eles estão aqui oferecendo a opção do cartão Black ou cartão Ultravioleta, mas eu já tenho o cartão Nubank Gold aqui, tá? Eu vou descer para mostrar para vocês, vou clicar na opção cartão de crédito, vou clicar aqui agora em ajustar limite, e como vocês podem ver, o meu limite é de R$ 7.650, mas não são todos os clientes que têm o mesmo limite, por quê? Porque o banco vai levar em consideração diversos fatores, então a depender do perfil do cliente o limite vai ser diferenciado, eles vão levar em conta a sua renda, como é que está seu comportamento como pagador no mercado, se você já comprometeu grande parte do seu salário com outras dívidas, de outros cartões de crédito, até mesmo de empréstimo, financiamento, então o banco vai avaliar o risco de lhe oferecer determinado limite, e se você tem condição ou não de quitar aquele limite, então tem clientes que têm um valor muito mais alto, tem cliente que tem um valor muito menor, e com o tempo o Nubank ele vai aumentando, o meu limite começou em R$ 5.000, agora está em R$ 7.650, porque eu não estou usando totalmente o limite, então se você deixa o limite sem utilizar, o banco entende que você não está necessitando de aumento de limite, tá? Mas o limite do cartão do Nubank Gold vai depender aí da sua renda e de diversos fatores, como por exemplo o seu score, o score é de extrema importância para o Nubank avaliar como é que está aí o seu comportamento como pagador no mercado. Se você não sabe o seu score ainda, tem vídeo no canal mostrando como você verificar o seu score, é um número importante para que os bancos e emissoras de cartões ofereçam bons limites para você. Então é isso aí, o limite do Nubank Gold vai variar de cliente para cliente, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.